Com o secretário do doutor Davi Uip e com o presidente da Assembleia da Assembleia do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, tratando de vários assuntos da saúde das cidades da região e mais especificamente sobre uma eventual reforma do pronto-socorro de São Manuel. Primeiramente do deputado Fernando Capês, como é que avaliou essa reunião de hoje, deputado? Uma reunião pragmática, objetiva, bastante positiva, com um profundo conhecedor, não apenas da área da saúde, mas da administração pública voltada à saúde. Foram dadas explicações técnicas, vi muito boa vontade do nosso secretário Davi Uip, estamos em ótimas mãos. Tenho mais do que esperança, a expectativa de que o prefeito seja atendido, que está nas mãos de um craque, de uma pessoa que entende os maiores médicos e administradores de saúde do país. Muito bem, doutor Davi Uip, e a sua avaliação em relação a esse encontro? O senhor que é acostumado a tratar por muitos anos e curar muitos doentes, os municípios também estão doentes, né? Primeiro, muito obrigado pela visita, é nada como ser fotografado para falar entre dois queridíssimos amigos. Fernando Capês, além de ser meu querido amigo, deputado do presidente da Assembleia, muito competente, muito gentil, e eu acho que o pleito do senhor Manuel é um pleito justo, eu conheço, e nós vamos estudar praticamente e fazer o possível para atender. De uma forma ou de outra, nós vamos ter uma solução para o pleito, porque é um pleito que tem começo, meio que é lógica. Atende às necessidades da população, atende aos objetivos da Secretaria de Estado, que ela é resolutiva, e essa Secretaria tem uma qualidade. Os pleitos que vem para o cara, tem sim ou não. Quando é sim, entendo que isso vai ser resolvido. Muito bem, muito obrigado. Então, Chico Matuzzi para WebTV de São Manuel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho